Aqui quem tá falando é o MC Felindo E eu tô fechadão com o Pablito Design E aí molequizinho, que é nóis? Desce, 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 desce Já que tu desceu, 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 desceu Então agora, então agora, então agora Sobe, 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 sobe Já que tu desceu, então agora sobe Quando o DJ toca o baile, sacode Vou te dar-lhe um papo, vai falar como é que é Como eu te disse da primeira vez, vida de princesa Não é pra qualquer mulher, vem comigo, que é vida De veloz, seca, marica, pit, va Quando nóis passa, a novinha se hipnotiza Já que tu desceu, desce, desce, então agora sobe Já que tu desceu, então agora sobe Quando o DJ toca o baile, sacode Vou te dar-lhe um papo, falar como é que é Como eu te disse da primeira vez, vida de princesa Não é pra qualquer mulher, vem comigo, que é vida De veloz, seca, marica, pit, va Quando nóis passa, a novinha se hipnotiza A novinha se hipnotiza Já que tu desceu, oi, preste atenção Já que tu desceu, oi, preste atenção Oi, destaca de longe, olha o brilho do cordão Já que tu desceu, então agora sobe Sobe, sobe, sobe Já de tudo é seu Então agora sobe quando o DJ toca O baile sacode Vou te dar um papo, vai falar como é que é Como eu te disse da primeira vez Vida de princesa não é pra qualquer mulher Vem comigo que é vida De veloce é camara e capitiva Quando nós passa a novinha se hipnotiza Já de tudo é seu Então agora sobe Já de tudo é seu Então agora sobe quando o DJ toca O baile sacode Vou te dar um papo, vai falar como é que é Como eu te disse da primeira vez Vida de princesa não é pra qualquer mulher Vem comigo que é vida De veloce é camara e capitiva Quando nós passa a novinha se hipnotiza A novinha se hipnotiza Já que tu desceu Oi preste atenção Já que tu desceu Oi preste atenção Oi destaca de longe Olha o brilho do cordão Oito was out Oito was out Ba Ba Oito was out Ba Ba Bum Tchau.